Ei moça! Ei, tira a mão de mim! Calma, não precisa assustar. Onde você está indo? Ah, tá bom, né? Que eu vou falar pra uma estranha onde eu tô indo. Você tá indo pro encontro, não é? Como você sabe? Olha, eu sei que é muito difícil de acreditar, mas você precisa acreditar em mim. Eu tive uma premonição e você vai ser sequestrada nesse encontro. Ai, ai moça, só que me faltava, né? Eu não acredito nessas coisas não. Espera, eu vou te mostrar. Oi, eu já cheguei. Cadê você? Tá me procurando? Quem é você? Marcamos um encontro pra vocês indo. Agora você acredita, né? Nossa, moça, nem sei como te agradecer. Você salvou a minha vida. Não precisa agradecer a mim. Agradeça a Deus e mais cuidado da próxima vez.